Vai ter um desmanche, o único jogador do Mundial que vai ficar é o Cássio. Você ouve essas conversas lá? Vocês falam entre os jogadores, a diretoria, vocês conversam sobre isso ou não? Não, sobre isso não. A gente fica um pouco preocupado pelo fato de, no momento que está, a gente não sabe quem vai estar amanhã no clube. Porque como o clube vive uma grande crise financeira, a gente não sabe. Eu, particularmente, acho que o Fabio Santos é um cara que eu ia jogar com ele por muito tempo aqui. Porque é um cara que já está muito tempo no clube, já conhece o clube e acabou que ele ia embora. Então, tem essa um pouco de desconfiança que a gente não sabe quem vai ficar e quem não vai ficar. E a gente sabe que o Brasil é um completo duro, tem lesões, tem problemas. Por exemplo, hoje a gente não tem meio campo que vem jogando. O Cristian está machucado, o Ralf está suspenso, o Bruninho Henrique está voltando de lesão. Então, não tem. Vai ter que colocar os meninos da base para jogar. Ou ele vai ter que improvisar alguém na função, porque a gente não tem peça de reposição. Então, acho que isso é uma coisa que me preocupa, porque é muito bom no Brasil. Nós somos apenas a oitava rodada do campeonato. Então, a gente tem que se pensar no que a gente vai brigar esse ano. Não que a gente vai deixar de lutar, nós vamos até o final. Mas se é jogo a jogo, eu sou um campeonato duro. E falando de Corinthians, todo jogo do Corinthians é duro, porque todo mundo quer ganhar do Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians acha que é o time mais odiado e todo mundo quer ganhar. Te surpreendeu isso quando você chegou no Corinthians e começou a viver o Corinthians no dia a dia? Você fala, caraca, meu. Os caras odeiam o Corinthians. Teve isso ou não? Ah, teve. Teve até porque lá no Sul é muito forte isso, né? O pessoal do Corinthians não simpatiza muito com o Corinthians. É pelas decisões que teve, de títulos, é um clube que o pessoal não gostava muito. Então, mais ou menos, eu sabia, mas quando eu entrei no clube, é lógico que tu vê que é isso mesmo, assim. É bem forte. O Pífero falou aqui pra gente, o Internacional, o pessoal lá tem ódio. Também tem a história do DPD, de 2005. As maiores torceiras do país não são as do Flamengo e Corinthians, são as anti-Flamengo e anti-Corinthians. A turma do arco-íris, o Flamengo, a turma dos antes. Agora, o Cássio, em cima ainda dessa coisa da queda de desempenho, eu acho que não. Queria perguntar pra você. Os atrasos dos direitos de imagem influenciaram no desempenho do Corinthians? Não. Já pagaram? Não, porque esses atrasos vêm desde o ano passado. É dificilmente julgar o presidente que tá agora, o Roberto, porque já vem do ano passado, ele já pegou o... A herança. É. Embora ele pertença a direção. É. Mas ele pegou, mas o presidente era outro também. Então, já vem com problema desde o ano passado. O fato é que os jogadores estavam com muitos meses atrasados, a gente não deixou de correr, até teve um grande começo de temporada. Acho que isso não... Sem dúvida. Não influenciou nada, assim, porque são jogadores que têm muito caráter aí, todo mundo. A gente nem conversa muito sobre isso no clube. Acho que os jogadores, quais particularmente, devem conversar com a diretoria. E, às vezes, também tem que se falar que vêm conversando com nós sobre isso, que vêm tendo grandes problemas na Síria, mas estão trabalhando pra tentar resolver isso. Você preferia, senhor, você preferia que o Corinthians não tivesse arena, que estivesse jogando no Pacambu, mas com o Didinho em Dia? Sim. E você prefere jogar no Pacambu ou na Arena? Ah, o Zazera é muito bom. O Zazera é muito bom no Pacambu. Não posso negar. É muito bom ter nosso estádio e tudo, mas eu tenho uma história e a gente gostava de jogar no Pacambu. Claro que é o nosso estádio, a Arena, e agora tá se identificando, mas a gente não pode deixar de falar que teve momentos muito bons no Pacambu. O torcedor do Corinthians sente saudade do Pacambu, hein? O torcedor do São Paulo jogou merda, o palmeiro do Santos. Não, mas o Pacambu foi sensacional. O Corinthians jogou muito mais. O Corinthians jogou uma identidade maior do Pacambu. Jogou mais. E até porque o Cássio tem que ter essa lembrança, porque a maior defesa que eu acho que ele fez na vida foi aqueles oito segundos, seis segundos interminados no Pacambu. Pareceu seis anos, mas eu não sei se foram seis segundos. Porque se eu olhava a cara dos caras do Pacambu, sua irmã, era um desespero. O Alessandro tava morto, né? Você salvou o Alessandro até o dia do seu aniversário, ele liga duas vezes ou não? No dia lá que eu defendi, ele até comentou. Ele fechou a roda, ele comentou. Porque ele passou um filme na cabeça. Porque se tu for ver, tem casos de jogadores que erraram nesse tipo de jogos. E acabaram, os caras falam que saiu até de camburão lá no estágio. Teve algumas vezes, aconteceu algumas coisas assim. Mas no dia, na meia da roda, ele conversou com todo mundo. Falou que passou um filme, deu tudo certo. O filme eu vejo e levou, porque virou mais ou menos o mesmo tempo. Eu pensei que você tinha adiantado mais, se não adiantou tanto, não. Eu pensei no jogo, no dia eu pensei que você tinha se adiantado mais. Mas ele abrieta um pouquinho mais. A abrieta, eles precisam dos toques virem por baixo. Não, mas ele poderia ter mebrado. Porque o Fábio Costa estava batendo também. Não sei, não estou falando do que. Me deu a impressão que ele adiantou mais, entendeu? Ele não adiantou tanto. Quanto tempo demorou para cair a ficha dessa defesa, hein, Carlos? Cara, mas na hora, eu não tinha minha dimensão da defesa. Porque na hora, a gente estava tão focado no jogo, tão lento na partida. E era um jogo que era detalhe. E foi se falar da semana, então eu vi que era detalhe. O detalhe eu podia decidir. Então, na hora, não. Aí depois, os caras falaram, pô, tu viu a defesa que tu fez? Aí eu fui e caí. E depois, você ia na rua, os caras beijavam a minha mão, me ajoelhavam. Aí sim, eu fui ter uma dimensão do que aconteceu, do que havia sido. Claro que o fato de ligar da Libertadores também valorizou bastante essa grande defesa. Porque se ela não tivesse ganho, o pessoal poderia ter... Até hoje, ainda os caras ajoelham, bem, hoje... Você fica constrangido com esse tipo de situação? Fico, fico. Eu sou meio envergonhado e aí eu fico constrangido. Porque às vezes você tá com a família lá e vem o cara, não, deixa eu pedir a tua mão. Aí quer te dar foto com a mão e tal. Assim, até hoje, o pessoal... Não é um negócio inacreditável, né, Mário? Porque o Corinthians, um dos grandes métodos daquele time, era a solidez defensiva. O Alessandro perdeu a bola. No campo de ataque, não tinha ninguém. Eu não lembro. Parece um shootout, que era um antigo método de desempate nos Estados Unidos, na Liga Americana, na época do Pelé. Você sai do meio campo sem ninguém. Eu não vejo, eu não lembro de um lance que tinha saído num jogo de quartas de final de Libertadores, várias coisas, o tempo todo com a bola. O negócio é impressionante. Ele demorou uma eternidade. É, ele se o Diego Soto jogou qualidade, experiência. Não, o jogador qualquer. O cara ali é que o chute, ele bate como se fosse um pênalti. O Cássio, adivinha o quanto? Ele cai simultaneamente no toque dele. Foi isso mais ou menos? Ah, eu fui a dele e foi perfeita. Genial, lancei. E ainda tem o gol do Paulinho. E depois o gol do Paulinho também, Cássio? Uma falta do lado direito, batida, você saiu mal. É. Acho que foi o Romulo que abesseu pra fora. Pra fora, logo depois. Porque você até esquece, né? O defesa sensacional é quase que tá tudo errado. É verdade. Pra mim, os jogadores falam que não, mas pra mim o Corinthians foi campeão da Libertadores. Raro hoje, não tinha o jogo do Valde. Eu achei que esse mata-mata foi o mais difícil. Acho que tudo que passa depois foi. O Santos também a gente foi o Santos depois como super time, mas o time tava com muita confiança e as coisas estavam dando certo, aí a gente já imaginava que podia chegar o título. Ô, eu vou contar a história aqui, ó. Isso aconteceu mesmo. O Mego peguei, eu trouxe pro Corinthians. Ah, é? E meu filho ia fazer aniversário mais velho. Onde é essa, cara? Eu tinha falado o seguinte, ele queria ver um jogo no Barcelona, de pedir de presente. Eu falei, olha, não dá. Mas vamos fazer o seguinte, eu te levo pro Japão, se o Corinthians for campeão do mundo. Porque eu falei pra minha mulher, não vai, né? Tantos anos aí, nunca cheguei esse dia. Matou a cara de pau. Esse dia entrou muito vasco. No dia seguinte, eu... Comecei a pagar. Comecei a pagar. Porque eu falei pra ter certeza. Só falei pra ele estuda, viu? Eu preciso pegar a recuperação. Eu não sei o nome do Japão. Ô, Cássio, essa é a parte boa aí. Isso foi o ano legal. Ganhou do Boca dia 4 de julho. Campeão da Libertadores e tal. Cássio, qual que é a tua sensação agora que vazou essa ligação, né? Do Júlio Grandona, ex-presidente da AFA, que faleceu. Com... Como que chama? Esqueci o nome. Abel Nheco. Abel Nheco. Abel Nheco. Cássio, você acompanhou isso, né? Eu vi, eu vi algumas coisas sobre isso. Você, jogador, você tava no campo. Primeiro, qual que foi? O jogador, como ele se sente, vendo o time ser... Primeiro, cara. Vai. Vamos ser... Exbulhado. Isso é politicamente correto, ok. Prejudicado, né? Do jeito que foi. Qual foi a sensação na hora? E qual a tua sensação hoje, vendo e ouvindo essas gravações? A gente fica muito chateado, né, com tudo isso, né? Eu acho que o futebol, esse tipo de coisa, não deveria acontecer, mas acontece. E também, quando a gente fala algumas coisas erradas ou critica alguém, a gente é por isso. Espero que, se comprovado isso, que esse árbitro nunca mais apiste, né, eu acho que seria uma pena severa, eu acho que seria, porque ele prejudicou a equipe, mas no jogo também, nitidamente, via alguns erros graves que ele teve no jogo, assim, só que esperar aí que comprovar... Teve algum lance, assim? Não, teve gol do Romarinho. O primeiro gol do Romarinho no começo da partida. Nós estamos pressionando. Perdi o Sheik, por exemplo? Não teve o pênalti. Eu acho que o Sheik, uma hora, o goleiro... A bola subiu, o Sheik não encostou no goleiro, ele caiu também. Agora, vamos ver o jogo a secar. Teve alguns lances bem. O Marinho meteu a mão. Aí, foi um pênalti, esse cara. Tem alguma dúvida nesse pênalti? Você estava impedido da... O Marinho do Boca, tá? O Romarinho está impedido aí? Não, não, não. Só o Marinho meteu a mão. Não, mas o gol, o Romarinho... Não, claro que não. Vem a linha. Olha lá. Eu nunca vi tanto erro contra um time num jogo tão decisivo como esse no estádio. E aí, quando esses jogadores vão pro intervalo, vocês conversam, falam, ferrou. Você falhou nesse gol ou não? Ah, não. Eu também acho que você não falhou nesse gol, não. Mas a bola foi. Mas a bola foi. Bateu com força, não tinha jeito. Mas nem se ele tivesse parado, eu não vou fazer isso para isso. O Carlos, tipo, vocês no intervalo, vocês comentavam, falam assim, pô, não vai dar para ganhar. Não, no jogo a gente estava muito tirado, porque a gente precisava do resultado. E o time estava correndo, estava indo, a gente nem comentou sobre isso. Aí depois, quando acabou o jogo, aí foi uma reclamação e crítica, assim. Mas espero que se resolva esse vestígio e que os culpados, quem for culpado, sejam punidos. É, o problema que... Não adianta, passou também, não adianta, também foi uma coisa que passou, aconteceu. Por isso que é um ressarcimento financeiro, né? Não, acho que foi errado. Acho que não... Acho que é justo. Mas o que esse ressarcimento financeiro pode ajudar vocês? Nada. Mas tiraram a possibilidade de vocês, sério, bicampeão, bicampeões, né? Da Libertadores, né? Ah, e estava pintando de ouro, estava pintando, muito bom. Estava bom, mas acho que não estava melhor para o Atlético Mineiro. Acho que era o ano do Galo. Não, eu não escordo de você. Não, o Galo estava demais. Imagina. O Galo estava demais em 2013. Ele fazia a diferença quando ele... O Galo estava demais em 2013. Imagina. O que o Cássio foi em 2012 e o Vítor foi em 2013 também. É verdade. O Galo tem o seguinte, o time do Atlético Mineiro eu acompanhei muito, fiz muito a maioria dos jogos. O time do Atlético Mineiro fora não ganhava. Não ganhava ninguém. Perdeu um jogo. Mas devolvi em casa. Ponto. O Cássio, o Alex Santos fez uma pergunta no Twitter aqui. Ok, ó, veja. Pergunta para o Cássio se ele espera encerrar a carreira no Corinthians fazer história assim como o Rogério Senna e Marcos. Ah, é bom, né? Estou feliz porque são dois monstros, né? Que idade você tem, Cássio? É diferente que eu estou com 28. Tem tempo ainda. É, mas são histórias e independente se jogaram em equipe e mais, são grandes goleiros. Pô, você nasceu o Rogério Senna e já estava jogando. Já estava 10 anos de carreira do Rogério. É verdade. E 100 anos. O Rogério tem 40 ou 41? 42. Ele começou em 90, foi campeão pelo Sinop com 17 anos no Mato Grosso. 90. E chegou a São Paulo 7 de setembro de 90 e começou a jogar em agosto de 93. Hoje eu tenho mais três anos e meio de contrato. Independente do que vem acontecendo, eu gosto muito do clube, me sinto muito feliz e adaptado com o clube. Então, espero ficar o máximo possível. A gente sabe que o jogador tem validade, né? Quando o jogador não começa a render, às vezes o jogador vai para outros clubes ou o clube... Não, é para a posição difícil. É, então, eu acho que no Brasil, pelo menos o goleiro tem um histórico de ficar mais tempo num clube ou fazer uma carreira no clube. Você jogou fora do Brasil. Jogou. Você jogou na França, é isso? No PSV da Holanda. No PSV. Você ainda imagina alguma coisa assim, em contraponto com essa pergunta aí que foi feita em Serra, a carreira do Corinthians, se você tem desejo de jogar, voltar à Europa, por exemplo? Não, não. Não, porque hoje eu estou muito adaptado ao clube, assim, e a gente não pode trocar o garantido pelo duvidoso, né? No futebol, eu estou bem. Às vezes a gente quer fazer a escolha de ir para outros lugares. Não estou dizendo que de repente não vai acontecer, porque uma coisa financeira também se precisa, no futebol, o goleiro joga até 40. Se for uma coisa que futuramente for muito boa para o clube, que vive uma fase financeira ruim e que vai ajudar o clube, for bom para mim também, a gente não sabe o que vai acontecer, mas na cabeça hoje está voltando aqui para o Corinthians, eu estou muito feliz aqui no clube. Você pretende jogar até os 40 também, ou não? Ah, se mantendo bem fisicamente, sentindo muitas lesões, acredito que dá para jogar sim. Você vê como os tempos mudaram, né? Isso aí há uns 20 anos atrás, que um jogador falar que ia jogar até os 40, era o pessoal mais errado, né? Hoje é comum, né? Hoje é comum no Brasil. Não só no gol, também na linha, mas tem vários casos. O Ivaldo está voltando para jogar. Pois é, pelo Mogi Mirim dele. Pelo Mogi Mirim, a segunda série B, né? O Zof tinha quantos anos? O Zof tinha 45 meses, quando ganhou e foi capitão jogando demais, ficou com a 82 e queria aposentá-lo 4 anos antes. Entendeu? Essa coisa que tem preço agora aposentar. O Zof do Zof em 82, significariam quantos anos hoje? 80. A idade do Zof? 50, 50, uns 45? É, mais, mais. Mais, né? Por aí. Agora, com o caso, também deve dizer, um goleiro histórico do Corinthians como o Ronaldo, teve 600 e um jogo, é o que mais jogou, só não jogou mais, eles mandaram-lhe embora. Então, quer dizer, também tem esse risco. Você quer continuar? Outra bandeira que a gente falou de goleiro de Zé Coimbra e da Catena, também foi mandado embora depois de 14 anos de Palmeiras e para a Tritália. O Gilmar. O Gilmar, depois de 10 anos do Corinthians, uma suspeita, ele jogou mais 8, até 69 pelo Santos, foi bimundial, enfim. Também tem esse risco, né? Você quer continuar, mas de repente o clube não quer mais. Então, é como eu te falei, o jogador tem validade, mas é, eu não me preocupo com esses negócios de bater recordes, nada, ano a ano, fazer meu trabalho, jogo a jogo, e vai passando sempre, já passou 3 anos, vai pro quarto ano já que eu sou no clube. Então, é, trabalhar ano a ano, pensar no agora e assim vai. Eu entrei, acho que agora, entre os, é, atrás do Ronaldo, né, o goleiro que mais sempre ficou como titular do Corinthians, então, automaticamente, fazendo bem feito o trabalho, foi conseguido bater nos recordes e chegando e ficando mais tempo no clube. Pô, não é possível esse cara, não é possível, eu quero é goleiro do Corinthians, campeão do mundo, campeão brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.